Dezenas de mortes e centenas de feridos em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza durante a última noite, segundo o Hamas. Protestos sucedem-se contra e a favor de Israel durante contra-ofensiva a Alves do Hamas. Corpo de Luso-Portuguesa foi encontrado. Presidente ucraniano faz visita surpresa ao quartel-general da NATO para pedir mísseis e aviões F-16. Rumo a uma imensa tragédia humanitária no conflito entre Israel e o Hamas. Aproximadamente 2.300 alvos foram atingidos em Gaza, desde o ataque de sábado levado a cabo por militantes do grupo palestiniano. As organizações humanitárias apelam à criação de corredores humanitários para levar ajuda até à faixa de Gaza. Advertem ainda que os hospitais estão sobrecarregados com o número de feridos. Faltam meios e medicamentos. Depois de Israel ter interrompido os acessos, alimentos, água e combustível também são escassos em Gaza. Milhões de pessoas estão a sofrer com este bloqueio. A grande maioria civis. Entretanto, Israel anunciou a morte de dois altos funcionários do Hamas e promete uma caça aos elementos da organização depois do ataque surpresa. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo para a formação de um governo de unidade nacional para enfrentar este momento de crise. E é esperada a chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, a Israel nesta quinta-feira. Uma presença que serve para demonstrar o apoio do Washington. Uma das zonas mais atingidas pelos ataques foi Farah, um assentamento perto da fronteira com Gaza. Foram encontrados dezenas de corpos de famílias inteiras, entre eles vários bebés e crianças. Segundo o Hamas, pelo menos 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza durante a última noite. Desde sábado, o número de mortes em Israel chegou aos mil e mais de 900 pessoas foram mortas em Gaza. As manifestações contra e a favor da contra-ofensiva de Israel na faixa de Gaza têm-se sucedido em diversos países. Em Dhaka, no Bangladesh, o movimento islâmico exibiu cartazes contra a ocupação israelita dos territórios palestinianos. Ao mesmo tempo que as forças hebraicas bombardeavam a faixa de Gaza em resposta ao bárbaro ataque iniciado sábado pelo Hamas. A revolta palestiniana fez-se ouvir também na Europa. Em Marselha, no sul de França, também se reclamou o direito à terra dos palestinianos. As autoridades locais tinham proibido o protesto em nome da ordem pública, mas os cartazes e os gritos pela autodeterminação dos palestinianos fizeram-se ver e ouvir. No outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, casa da maior diáspora de judeus fora de Israel, milhares de pessoas condenaram o terrorismo do Hamas, numa concentração nas proximidades das Nações Unidas e do consulado israelita. Em Portugal, uma vigília de apoio a Israel juntou mais de 400 pessoas em Lisboa, promovida por um embaixador israelita em Portugal para condenar o ataque brutal do Hamas e apelar a uma guerra sem quartel contra o terrorismo. Entretanto, uma das duas lusões israelitas, que estava no Festival pela Paz e tinha sido dada como desaparecida, Rotem Newman, foi encontrada morta, revelou um familiar. Mais de 100 pessoas foram capturadas por elementos do grupo palestiniano Hamas. Os reféns estão detidos em Gaza, onde os ataques aéreos se sucedem, deixando os edifícios em escombros. Muitos reféns são israelitas ou têm dupla nacionalidade. Perante um futuro incerto, os familiares estão a viver um pesadelo, preocupados com os entes queridos. Eita, de 12 anos, é de nacionalidade francesa e no sábado passado estava com a irmã, a algumas centenas de metros da fronteira com a faixa de Gaza, quando homens do Hamas chegaram repentinamente de mota e armados. A irmã e a mãe de Eitan conseguiram escapar, mas o rapaz está desaparecido. As famílias de vários reféns, detentores de passaportes norte-americanos e israelitas, pedem ajuda aos respectivos governos. Minha mãe é um ser humano excepcional. Ela passou a maior parte da sua vida adulta como enferma, na comunidade, e depois como midwife no hospital. Quando ela entrou para uma sala de entrega, ela viu um ser humano em frente dela. Não uma religião, não uma raça. O conflito entre Israel e Hamas atingiu níveis sem precedentes após o ataque do último fim de semana ao território israelita e não há luz ao fundo do túnel para a população local. Há décadas que assistem impotentes aos falhanços políticos e diplomáticos e os especialistas consideram que é extremamente difícil encontrar uma solução para estabilizar a região a curto prazo. Eu não acredito que a qualquer lado tem uma tentativa para a luta neste momento. E eu acho que, de volta ao que a situação estava antes desta luta, não será uma opção para a qualquer lado. A União Europeia e os Estados Unidos têm tentado sem sucesso aproximar Israel e os territórios palestinianos. Para os especialistas contactados pela Euronews, chegou o momento de as potências regionais entrarem em ação. Quando nós falamos de medir, nós falamos de medir agora em termos de como reduzir violência, reduzir humanidade e o sofrimento, certamente, Egypt e, eu presumo, a parte da parte da parte da parte, tem um papel importante em este lugar porque da sua capacidade de falar com ambos os lados, de Israel e Hamas. Você precisa da União Europeia, você precisa da União Europeia, mas definitivamente você precisa da originais palestinos, Egypt, Jordan, U.S., Marocco, Bahrain. Mas você precisa também de novos jogadores. E não esquecermos, a Saúdia-Arabia colocou na mesa em 2002 a iniciativa saúdia que foi traduzida para a declaração de Beirut para a paz em exchange de normalização, para a exchange de paz com os palestinos. Eu acho que isso ainda está na mesa. Bruxelas e Washington têm a sua cota-parte de responsabilidade na atual situação e é essencial que aprendam com os erros do passado. Israel has been entrenching its occupation, moving towards formal annexation of Palestinian territory and entrenching what is increasingly described as apartheid. There has been very little reaction from the European Union, from the European governments, from the U.S. about this issue. This has been neglected and abandoned for years when this situation was festering. And we need to think what context, what condition empower the most extreme in the region or in this conflict, instead of trying to empower those who want to live in peace. O cartel-general Danato recebeu a visita de Volodymyr Zelensky esta quarta-feira. Na primeira visita às instalações da Aliança Atlântica, na capital belga desde o início da guerra, o presidente ucraniano trouxe na bagagem uma lista clara das necessidades imediatas do seu país para repelir a invasão russa e enfrentar as ameaças que pendem sobre as suas infraestruturas energéticas. We have very concrete things, and we need them in very concrete, you know, in very concrete geographic points. It's important that long distance missiles or long distance weapons, doesn't matter how you call. The problem, how to get it. Yes, because you need this, especially for the one reason, to push Russia out of our land. Zelensky reclama também pela entrega de aviões F-16, necessários para reconquistar a supremacia dos céus ucranianos. Durante a estado em Bruxelas, o presidente Volodymyr Zelensky reúne-se igualmente com o executivo belga. Em cima da mesa está o comércio de diamantes russos que passa pela Praça de Antuérpia, considerada a capital mundial do diamante. A Síria começou a ser julgada à revelida no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, em Haia, num processo em que é acusada de violação da Convenção contra a Tortura. The circumstances that have brought Canada and the Netherlands before the court, namely the torture and other cruel inhuman or the creating treatment or punishment of tens of thousands of persons in Syria, are nothing short of tragic. Canadá e Países Baixos pediram medidas preventivas, como o fim de ato recurso à tortura e a revelação pela Síria e dos locais onde os detidos estão a ser mantidos. What matters is not whether they showed up or didn't, what matters is that the evidence was put before a public hearing, a range of evidence from all sorts of torture and sexual violence and rape and enforced disappearance that has been taking place since at least 2011, and the entire world heard that that was happening and is still happening. Dezenas de sírios manifestaram-se à parte do tribunal, entre eles a filha de um homem desaparecido há 10 anos. Realistically speaking, I don't think that this case will help by releasing or fighting anyone, but I hope that it will at least help maybe stopping the torture and the ill treatment that thousands, hundreds of thousands of detainees are being exposed to on daily basis. Este é o primeiro processo em que a Síria é acusada num tribunal internacional. Many people here today were hoping that this case would shine a spotlight once again on the crimes being committed by Syria. At a time when President Bashar al-Assad is being welcomed back on the world stage, Syria rejoined the Arab League earlier this year. He's also been invited to COP23 later this year. However, timing is everything, and there was very little media attention here today, as this case was overshadowed by events happening just next door. This is Fernand Van Tetz, reporting for Euronews, The Hague. Estão a ser investigadas as causas do incêndio de grandes proporções, que destruiu parcialmente um parque de estacionamento e levou à suspensão de todos os voos no aeroporto de Luton, em Londres, na quarta-feira. Quatro bombeiros e um funcionário do aeroporto tiveram de receber tratamento hospitalar devido à inalação de fumo. Acredita-se que o incêndio tenha começado num carro e ter se-á espalhado rapidamente para outros, antes de consumir todo o andar superior.